Quero lembrar Daquele tempo Compreender Todo sentido De ter alguém Em quem confiar Sem ter que estar Na prisão do amor Quero te ver Sem nenhum motivo Vou te seguir Mesmo à distância Poder te ter Sem te possuir Telefona Às três da manhã Você é meu amor amigo Quero poder contar contigo Meu menino de brilho Te mostrar o que que eu sinto Meu amor amigo Sem prisão Sem correr perigo Meu amor Pra durar A vida inteira Você é meu amor amigo Quero poder contar contigo Meu menino de brilho Te mostrar o que que eu sinto Meu amor amigo Sem prisão Sem correr perigo Sem prisão Sem correr perigo Meu amor Menino de brilho Menino de brilho Te mostrar o que que eu sinto Meu amor amigo Amor amigo Sem prisão Sem correr perigo Meu amor Meu amor